Só tem sucesso! Caiu, mate! Tá gostando, né? Larguei a balada, parei contar Estudo isso pelo seu amor E você não deu valor Quantos compromissos eu já desmarquei Só pra ficar contigo Fiz até o impossível E você? Só brincando com os meus sentimentos Então acordei, se ficar com você Eu tô perdendo tempo Eu tô caindo fora Antes que você destrua meu mundo Eu tô indo embora Não tô levando nada, pode ficar com tudo Eu tô caindo fora Você não mereceu o amor que eu te dei Porque agora chora Não deu valor, passinou quando eu te amei Eu tô caindo fora Antes que você destrua meu mundo Eu tô indo embora Não tô levando nada, pode ficar com tudo Eu tô caindo fora Eu tô caindo fora Você não mereceu o amor que eu te dei Porque agora chora Não deu valor, passinou quando eu te amei Larguei a balada, parei comba Fiz tudo isso pelo seu amor E você não deu valor Quantos compromissos eu já desmarquei Só pra ficar contigo Fiz até o impossível E você? Só brincando com os meus sentimentos Então acordei, se ficar com você Eu tô perdendo tempo Eu tô caindo fora Antes que você destrua meu mundo Eu tô indo embora Não tô levando nada, pode ficar com tudo Eu tô caindo fora Você não mereceu o amor que eu te dei Porque agora chora Não deu valor, passinou quando eu te amei Eu tô caindo fora Antes que você destrua meu mundo Eu tô indo embora Não tô levando nada, pode ficar com tudo Eu tô caindo fora Você não mereceu o amor que eu te dei Porque agora chora Não deu valor, passinou quando eu te amei Te amei Sucesso! Sucesso!